Olá! Tudo bom? Hoje eu vou falar para você dos efeitos colaterais da testosterona. Muitas pessoas têm utilizado a testosterona para ganhar massa muscular, para fazer uma reposição hormonal, buscando mais energia, mais vigor, mais disposição no dia a dia, mas querem saber um pouquinho mais sobre os efeitos colaterais, será que tem alguma contra-indicação? Será que ela causa algum problema no seu organismo? Fica comigo até o final que eu vou responder isso para você hoje, aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui tem vídeo novo todo dia, eu sei que você não vai querer perder. Esse assunto da testosterona é um assunto que está muito falado hoje em dia. Muitas pessoas estão prestando mais atenção na testosterona, fazendo exames para dosar, vendo se tem a testosterona sendo produzida de uma forma regular, uma forma legal para o seu organismo, ou se está a produção abaixo. E, às vezes, as pessoas fazem o uso do hormônio com indicação médica, que aí tudo bem, tem uma indicação, já tem uma dose certa para aquela pessoa, e às vezes algumas pessoas fazem o uso por conta própria. Tem indicação do colega da academia, alguém que já tomou, que teve bons resultados, e não são homens, mulheres também. Alguns adolescentes fazendo uso de testosterona por conta própria, mas isso causa alguns efeitos colaterais no seu organismo, além de ter contraindicação para alguns determinados tipos de pessoa. Então, fica comigo que eu vou começar agora a falar dos efeitos colaterais do uso da testosterona de uma forma indiscriminada. Claro que se você está fazendo, mais uma vez, o uso através de um médico que te acompanha, que dosou seus hormônios antes e determinou uma dose segura para você, ok. Esse vídeo, na verdade, é para você saber mais sobre o que acontece e quais são os efeitos colaterais do uso da testosterona sem indicação médica, por conta própria, de uma forma irresponsável. Esses efeitos colaterais que eu vou falar agora não estão na ordem do mais grave para o menos grave. Na verdade, eu vou intercalando os diferentes níveis de gravidade, mas não tem como não começar pela hipertensão arterial. Muitas pessoas que fazem uso da testosterona de uma forma indiscriminada, acabam tendo hipertensão, aumento da pressão arterial, e é muito curioso falar disso, dessa questão de uma dose indiscriminada, uma dose alta, porque essa questão de hormônio, gente, é uma questão muito delicada, né, quando a gente fala de secreção hormonal, produção de hormônio, tomar hormônio por via exógena, né, um hormônio que você toma, ou por injeção, ou por via oral, tem que ter um certo cuidado, porque às vezes uma dose que funciona muito bem para o seu amigo, que funciona muito bem para o seu pai, que funcionou muito bem para o seu primo, para você vai ser uma dose exacerbada, ou para você vai ser muito pouco, não vai fazer efeito. Então, na verdade, essa questão da dosagem do hormônio, da quantificação do quanto você tem que tomar, é realmente super individualizada, levando em consideração a sua produção e outros fatores do seu organismo. Mas, de qualquer forma, quando você tem uma tomada muito grande de testosterona, em níveis maiores do que o seu próprio organismo pode aguentar, enfim, acima do que seria o ideal para você, muitas pessoas acabam tendo hipertensão arterial, a pressão arterial aumentada, e isso vocês sabem que é um grande fator de risco para doenças cardiovasculares, então tem que tomar cuidado com isso. O segundo efeito colateral é dor nas articulações e lesões, às vezes, nas articulações. Isso acontece porque muitas vezes a pessoa toma testosterona, vai treinar, e toma testosterona por conta própria, vai treinar por conta própria, sem acompanhamento de nenhuma das duas vertentes, e aí acaba fazendo um ganho muscular realmente muito expressivo e muito rápido. A testosterona, vocês sabem, que é o hormônio que favorece a hipertrofia, o ganho de massa livre de gordura, e com isso acaba que o crescimento muscular muitas vezes é super acelerado, e não dá tempo da sua articulação se preparar para aquilo. Então, e acaba que a pessoa tem mais força, mais vigor, pega muito mais peso do que estava acostumada a pegar antes, sem ter tido um trabalho da musculatura acessória que vai estar segurando a sua articulação. Então, muitas vezes, de uma forma indireta, o uso da testosterona pode causar dores e lesões articulares também. Outro efeito é a retenção hídrica, a retenção de líquido, né, o inchaço, de uma maneira mais fácil de você entender, está relacionado ao consumo da testosterona em altas doses. E isso tanto é ruim para aquela questão fisiológica da saúde mesmo, que eu até falei para você da pressão arterial, também está relacionado a esse inchaço, porque quanto mais líquido você tem, né, na verdade, quanto maior o volume do plasma do seu sangue, mais difícil é para o coração bombear isso. Então, isso acaba exigindo mais e aumentando a pressão arterial. Mas, além dessa questão fisiológica, para quem busca um corpo mais enxuto, um corpo mais definido, mais bonito, às vezes esse inchaço também pode ser um efeito colateral indesejado. Então, fica ligado nisso também. Outro efeito colateral é o aparecimento da acne. A acne está super relacionada a uma maior produção de testosterona, tanto em homens quanto em mulheres. Até algumas mulheres que sofrem de síndrome do ovário policístico têm maior aparecimento de acne, por conta da questão da testosterona mesmo. E quando você toma testosterona em doses aumentadas, a sua produção de sebo é maior, podendo gerar mais acne. E isso muitas vezes acontece, um efeito colateral bem desagradável, bem chato, não só acne no rosto, mas acne nas costas, enfim, pelo corpo todo mesmo. Então, se você está tendo esse efeito colateral, também é uma questão para você se preocupar. Outro efeito colateral que muitas pessoas relatam ao consumir mais testosterona do que deveriam, são os tremores, aqueles tremores involuntários, os tremores que às vezes vão e vêm ao longo do dia, podem estar relacionados ao aumento da testosterona também, o que seria mais desagradável, às vezes até um pouco perigoso, né, dependendo da sua atividade profissional. Então, os tremores estão super relacionados ao aumento da testosterona também. Outro efeito colateral que pode acontecer em algumas pessoas é a arritmia cardíaca. Isso porque as fibras, o coração é um músculo, né, vocês sabem, e as fibras do coração também podem crescer com o aumento da testosterona, e de forma irregular, desproporcional, causando mudanças no batimento cardíaco, que é super perigoso. Então, mais uma vez, não tomem nenhum tipo de hormônio por conta própria, porque as consequências, os efeitos colaterais podem ser bem complicados para o seu organismo. Outro efeito colateral são as dores de cabeça e enxaquecas, que estão relacionadas também àquela questão que eu falei do aumento da pressão arterial, o aumento mais líquido no seu organismo, e também de uma forma mais inespecífica, às vezes nem sempre as pessoas que têm aumento da pressão vão ter enxaqueca, e alguns que têm enxaqueca, também têm aumento da pressão. Então, na verdade, isso pode variar, mas, de qualquer forma, as enxaquecas e as dores de cabeça constantes também estão relacionadas ao aumento da testosterona. Esse é um efeito colateral que a maioria das pessoas sabe que um dia pode ter problemas, que é o que mais assusta as pessoas que fazem a suplementação, né, na verdade, o uso do hormônio, não é suplemento, o uso do hormônio da testosterona, é o risco de câncer mesmo, principalmente câncer de fígado. Já tem alguns estudos que fazem correlação positiva entre essa tomada da testosterona, de forma irresponsável, com o crescimento de alguns tumores, aparecimento e crescimento de alguns tumores no fígado. E, quando você suprime a utilização da testosterona, a taxa de crescimento do tumor também normalmente diminui. Então, se você faz acompanhamento médico, provavelmente ele já está verificando as suas enzimas hepáticas, fazendo ultrassom de fígado, de abdômen total, para ver como é que está o seu fígado acompanhando isso de perto. Mais uma vez, se você não faz acompanhamento médico, não tome nenhum hormônio por conta própria, porque as consequências podem ser realmente bastante perigosas para o seu organismo. Outro efeito super comum para quem faz esse uso da testosterona, de uma forma muito mais do que necessária, é a calvície, que ela está super relacionada à maior quantidade de testosterona presente no seu organismo. Então, se você começou a fazer o uso da testosterona e começou a ter mais calvície, conversa com o seu médico para ver se a dose realmente não está muito acima do que você precisa. E, se você está tomando por conta própria, para, né, porque você já percebeu que não é o melhor para você. Além disso, os distúrbios do sono também estão super frequentes, relatados, por essa questão do aumento da testosterona no seu organismo. A testosterona, como todos os hormônios, fazem parte desse ciclo circadiano, que determina quando a gente deve acordar, quando a gente deve dormir, quando a gente tem que relaxar, quando a gente tem que ficar mais desperto, e a alteração desses hormônios, de uma forma exógena, pode mudar essa secreção de outros hormônios, inclusive relacionados ao sono. Então, se você está com a produção de testosterona aumentada, ou se você toma testosterona e está tendo uma dificuldade no sono, pode ser que a dose que você esteja tomando esteja acima do necessário. Então, realmente também vale avaliar nesse caso. E um outro super efeito colateral, que eu acho que esse também é bem clássico de quem já tomou testosterona ou conhece alguém que tomou, é a irritação, agressividade. A testosterona é aquele hormônio da masculinidade, né, que todo mundo sempre fala, ah, esse garoto tem muita testosterona, é muito agitado, porque às vezes é muito bravo mesmo, arruma confusão. Porque a testosterona aumenta a irritabilidade, aumenta o estresse, a agitação. Então, se você está sentindo esses efeitos colaterais, pode ser pelo aumento da testosterona, sim. Uma coisa que é super importante eu falar para você, é que a testosterona é um hormônio, e que existe uma questão super delicada quando a gente consome hormônios de forma externa, os hormônios exógenos. Seja por via oral, por injeção, quando a gente faz uso de hormônios que não são produzidos no nosso organismo, né, obviamente, se você está fazendo duas, ele não é produzido pelo seu organismo, o seu cérebro percebe que não tem necessidade de forçar o organismo a produzir esses mesmos hormônios, já que você está tomando uma dose aumentada. Então, o que acontece? O seu cérebro começa a sinalizar para o testículo, enfim, para os ovários, para onde quer que você, seja homem ou mulher, para produzir menos testosterona, e com isso, naturalmente, a sua produção vai diminuindo. No caso dos homens, isso principalmente é muito dramático, porque às vezes o garoto, o rapaz, o homem, está fazendo uso da testosterona por conta própria, numa dose alta, e está tudo bem. Para de tomar, acabou o ciclo, e ainda vê os efeitos inversos dos sintomas da falta de testosterona muito graves. Porque o seu cérebro sinalizou que não precisa produzir, não precisa gastar energia com isso, porque vai ter testosterona exógena, vindo de fora. Então, uma coisa super importante é que, como qualquer hormônio, a diminuição tem que ser gradual, o seu médico vai te explicar certinho o que a gente chama de desmamar, ver o tempo para você usar certo, as doses para ir diminuindo, para o seu organismo voltar a produzir. Eu até tenho um vídeo falando dos sintomas da baixa da testosterona, se você quiser saber mais sobre isso, assiste para ver se foi o seu caso. Se você tomou e agora está sentindo esses sintomas, pode estar relacionado a uma baixa produção, e aí seria o caso de você conversar de novo com o seu médico e ver se volta a tomar, quanto volta a tomar, fazer outra dosagem de exame de sangue, para ver como é que estão esses níveis, que é bem interessante para você. Preciso fazer dois alertas. Um para as mulheres e um para os adolescentes, com relação ao consumo da testosterona. Gente, para os adolescentes, principalmente, a testosterona não é indicada. Vocês já estão na melhor fase da vida em termos de produção hormonal, e esse balanço hormonal na adolescência é super desregulado, né. Apesar de ser regulado para o seu organismo, se você olha o exame de adolescente, tudo nas alturas, às vezes os hormônios que tinham que estar maiores estão menores, outros que estão menores deviam estar maiores, enfim, acabei falando a mesma coisa, mas você entendeu que às vezes para o adulto é muito diferente para o adolescente, e é uma fase ótima de secreção hormonal, normalmente a testosterona está lá no alto, a não ser que você tenha algum outro problema de saúde, aí são casos específicos. Mas tomar testosterona na adolescência não faz o menor sentido, inclusive pode te prejudicar demais. Primeiro, se você está tomando para ganhar massa muscular, né, que 90% dos meninos que tomam testosterona na adolescência é para isso, para ter mais crescimento, ficar com mais volume, ficar fortão, tem dois efeitos colaterais super ruins. Primeiro que o crescimento da musculatura normalmente é disforme, porque você tem uma secreção muito diferente da que deveria ter de hormônio, né, uma entrada de hormônio muito diferente da secreção que você deveria fazer, então o crescimento muscular é um pouco disforme. Mas a principal, o principal problema, o principal efeito colateral de você tomar testosterona na adolescência é que você tem uma maturação esquelética muito precoce, ou seja, traduzindo, o menino acaba ficando baixinho, porque para o seu cérebro ele percebe que aquela quantidade de testosterona já é de um homem adulto. Então, ele começa a fazer sinalizar a maturação esquelética, e vocês sabem que o crescimento da estatura é muito difícil de você depois atingir, é muito difícil você reverter um baixo crescimento de estatura, ao passo que se você cresceu, tudo que você tem que crescer durante a sua juventude, a sua infância, a sua adolescência, depois você trabalha para ganhar massa muscular, vai fazendo um treinamento acompanhado, um treinamento correto, você pode até usar alguns suplementos interessantes para você enquanto adolescente, o whey protein, existem outros suplementos indicados, eu vou fazer até um vídeo falando dos melhores suplementos para os adolescentes, que vocês sempre me pedem isso, mas gente, por favor, não tomem hormônio por conta própria. Mais uma vez, se você tiver indicação de um médico por uma questão de saúde sua específica, ok. Agora não vai na onda do amigo da academia, porque senão você vai acabar com o crescimento de musculatura mesmo disforme, e baixinho, que é o que ninguém quer. E para as mulheres que fazem uso de testosterona de forma indiscriminada, também existem vários efeitos colaterais complicados, alguns deles irreversíveis mesmo, normalmente a ossatura da mulher cresce de uma forma diferente, você vê aquelas mulheres com o rosto super quadrado, normalmente são mulheres que tomaram testosterona, a voz engrossa né, porque as cordas vocais engrossa, então ficou uma voz assim mais grave, e isso também é irreversível. A própria questão do aparecimento de pelos, é mais ou menos como se fosse uma mulher com ovário policístico hard, assim, tipo, que está com ovário policístico super descontrolado, muita acne, ovário, muito pelo aparecendo no rosto, às vezes bigode, às vezes pelo aqui, como se fosse mesmo barba né, o próprio pelo do restante do corpo fica mais escuro, fica mais grosso, algumas mulheres têm hiperplasia do clitóris, que não volta mais, enfim, vários problemas. Algumas mulheres têm amenorréia, ou seja, param de menstruar, diminuem a fertilidade, ou as mulheres que conseguem engravidar, perdem o bebê, abortam, porque realmente não é para ter testosterona nesse nível no corpo feminino né. A mulher tem os hormônios dela, uma dosagem de testosterona que é indicada para tudo que funcionar de uma maneira correta. Eu até falo mais disso em outros vídeos meus, eu vou deixar o link aqui embaixo para você saber mais, mas com relação à dosagem de testosterona, mas é bem importante saber, gente, mais uma vez, que se você está tomando testosterona por indicação médica, se você foi ao seu médico, qual médico Patrícia? Eu vou no médico e ninguém nunca me pede isso, médico nunca me pede. Eu vou te dar uma dica de quais são os médicos que você pode pedir para dosar os seus hormônios. Primeiro, o endocrinologista, segundo, no caso da mulher, o ginecologista. Se você for homem, você pode não ser o urologista. E também, a medicina ortomolecular, a medicina ortomolecular também está sempre muito interessada em saber sobre essa questão hormonal. Então esses são médicos que normalmente vão entender melhor os seus exames, vão saber quais exames pedir, e sabendo interpretar depois os resultados para te ajudar, porque não adianta você ir no médico que vai pedir o hormônio, e depois ele não saber direito quais são, qual é a forma, né, a abordagem terapêutica com relação a isso. Então, esses médicos que estão mais acostumados a lidar com os hormônios, vão te ajudar, você pede para dosar os hormônios, e aí caso seja necessário fazer uma reposição de testosterona, eles vão te falar, precisa usar a bioidêntica, não precisa usar, qual é a melhor forma? Gel, creme, injetável, isso aí é com o seu médico, a dosagem, tudo isso. Se você está fazendo com acompanhamento médico, ótimo, se você está fazendo com acompanhamento médico, e tem alguns desses sintomas que eu falei, vale a pena você voltar no médico, porque normalmente eles pedem para voltar de 3 em 3 meses, né, para dosar de novo, para ver como é que está, se muda a dose, se não está nessa janela, se ainda está nesse intervalo, vale a pena você ligar, marcar, voltar antes, fazer de novo os exames, porque o hormônio, gente, é muito sutil, às vezes uma diferença muito pequena pode dar um estrago muito grande no organismo mesmo. Então se você já tem alguns desses sintomas, volta no seu médico para dosar. Se você não foi ao médico e está tomando testosterona, e tem esses sintomas, pelo amor de Deus, não faça isso. Como eu te falei, a testosterona pode dar alguns efeitos colaterais graves, inclusive para a sua saúde, sérios para o coração, por uma questão de formação de câncer mesmo, de células tumorais, então cuida sempre da sua saúde. Saúde e estética vem em segundo lugar, o mais importante é a sua saúde sempre, porque depois que você perde isso, para recuperar é bem complicado. E você, sabe eu de todos esses efeitos colaterais de testosterona, toma testosterona, teve algum desses efeitos ou não, você toma com acompanhamento médico, está tudo bem, conta para mim aqui nos comentários que eu vou adorá-la, espero que esteja tudo bem com você, com acompanhamento médico, isso é sempre o que a gente espera. Se você conhece alguém que pode se beneficiar com esse vídeo, compartilha, porque a gente pode ajudar mais pessoas juntos, dá curtida no vídeo, porque isso é super importante para mim. E por acaso, se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque eu tenho vídeo novo todo dia, suplementação, ganho de massa muscular, os melhores alimentos para ganhar massa muscular, dicas, você vai adorar com certeza. Até a próxima, tchau, tchau.